Vamos lá Mais uma DLC Tá doido, peguei pular tudo à toa A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, ele está acabando. Aí, ferrou. Vai estar muito errado aí. Ai, ai, ai. A CIDADE NO BRASIL Agora, agora eu fecho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Someone's supposed to be on duty over here. You guys are on duty over here. O que é isso? O que é isso? Por fim, você viu o Corvo treinado, não é? Uma vez que ele tinha peido, não tinha sido... A lembre-se, a prisão do Coldridge permanece sob a lei de marcial. Guarados são autorizados a usar letal-for-se contra qualquer unidentificado ou... ...unautorizados personagens na prêmios. Provavelmente rat... into tudo. Isso foi então. Você esqueceu sobre os inimigos. Isso foi quando ele tinha algo para perder. As pessoas não mudam tanto. Quem é você? Você não se despeçou aqui? Fique escondido, o que você faz. Você não quer acabar com mim. E o que você faz, não toque as controles. Eu sou uma garotinha. Estou a garotinha. Estou a garotinha. Estou a garotinha. Guarados, venha rápido. Alguém está tentando escapar. F***, tem que sair daqui. Estou a garotinha. 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 Será que está pegando rato? Não tem possesso. O cara... Eu acho que também não tem posição não, BD, poderes... Tem, depois puxar, puxe objetos que estão distantes. Ah é, vai ter que... Não tenho, BD. A CIDADE NO BRASIL o 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 Ai, esse aqui é outro anúncio. . 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 O que está acontecendo? 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 Empezarmos com como você gostou de Dunwall Tower em primeiro lugar. Foi um dos servidores que colocaram você? Um dos guardas? Ou um dos guardadores? Esse cara acha que ele pode me enxergar, só espera até que não tenha barras entre nós, e isso vai ser um bom dia. E aí E aí E aí ai 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 correspondente a letra da não da cela a segunda e a terceira branqueta que corresponde os números da cela, a letra, os números do velho, tem 24 a gente vai a gente vai acertar, se for eu não, não vai se derrubar a gente vai acertar Não tem número nem nada, senão nós poderíamos apurar a 10. Beleza. Ahahah, jovem. Eeeh! 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 vamos ver se vale a pena isso aqui a pele de osso não tem né, pele de bruxa pele resistente, dentro de osso, pele de bruxa a 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 pele de bruxa é uma situação que eu conheço você pode ir? me saia de fora da coisa e eu vou voar eu posso pagar você para tirar de bruxa é meu prazer vamos eu vou matar a tiara dao acho que eu... eu tenho que tirar de bruxa mado bruxa l滿a frio só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What the fuck É possível que não dá tempo O meu parar dando tempo também não para totalmente É isso mesmo? É isso aí Tá onde... ... 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 Cara, eu fiz tudo errado na ultima Não valeu Mano Não, agora vou conseguir Tá doido Aparece pra eu pegar Não sei se eu tô apertando a hora errada Vamos descer rápido Não pega Ah, não pega Não tá pegando Eu vou encontrar você Eu sei que você está aqui Ok Meu nome está atrás dele Não dá pra ele 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 Imagina, eu vou estar aqui Que llegada Que interessante Como é que eu vou descer, Pai? Mas achei que eu ia ter que voltar lá na prisão. Ela está morta, mas não morta. Ela está morta, veja que os wounds vão ter atenção. Vai ser feito. Tudo bem, senhor. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí